Eu sempre fui muito feio. Me achei muito feio. Alguma vez na vida você teve relação com mulher? Não. Nunca. Nunca na vida? Nunca nessa vida? Mas naquela época elas não tinham crush por você? Mas você já sabia da sua sexualidade? Não. Eu tentava não pensar. Jura, Léo? Mas desde cedo ficava... Mário Gomes. Eu não sei qual novela que ele fez. É Mário Gomes, não? Mário Gomes era um galã. É. Não sei se era Mário Gomes. Que tem a história que depois... Alexandre Frota. Não, mas também os galãs. Nossa, maravilhoso. Um gato. Alexandre Frota, Sassari Cando. Eu ficava mal. É. E ele tá um... Ele ainda... Apesar de toda polêmica e tudo mais, querendo ou não, a gente vê ele de perto. Ele tá... Não, e ele manda mensagem. Eu falo assim, cara, meu ídolo... Você não sabe o tanto que eu já sou. É. Mas eu tinha dificuldade. Quando eu me masturbava, ainda virgem, eu tentava pensar em mulher. E não conseguia. Eu só gozava quando chegava no homem. Então você nunca na vida... Essa pergunta eu já fiz pra ele em camarim. Lembra? Da minha sexualidade. Não, não foi da sua sexualidade. Que a gente nunca teve problema de bater com a net. Não, isso você nunca falou. A masturbação dos meus... Dos meus quarts. Tinha um programa na manchete. Ah. Era um programa de... Ih, tu quebrei. Ah. Um programa de... Era um programa tipo... É tudo meu, tá, amigo? Cuidado pra não quebrar nada. Não custa nada, amada. Era um programa à noite, tipo... Ah. Sobre o seu imundo. Ah. Aquela coisa meio anos 80, anos 90. Sobre aqueles... Sobre aqueles... Comando da madrugada? Não. Não. Não era live. No comentário manchete. Era manchete. Era tipo sobre os caras gostosos da noite, sabe? Ah, sim. Tipo o sabadão quente da Band. É, tipo isso. Mas era mais hard. É. E misturava com uma coisa meio proibidona, sabe? Não tinha internet, gente. Não tinha nada de aquis vídeos. Ou você assistia pela TV aberta ou tchau. Tinha vídeo por dor. No... Nas bancas, né? Ah. Isso tinha muito. Isso só chegava pra homens, pras meninas, não. Ah, não? Não. A gente não tinha acesso a isso. Ah.